Tem 10, processo 48.500, 27.98, 23.42. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, em face do auto de infração 403-TN-2022-2010, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento das metas dos indicadores de continuidade DEC e FEC relativas ao ano de 2009. Diretor-relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Seu processo punitivo aplicado pela Arcesp, também parte, estou propondo aqui a reforma. Então, em 5 de dezembro de 2012, a Arcesp lavou o auto de infração 403, aplicando na Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, a penalidade de multa, no valor de R$ 5.741,00, pela transgressão das metas regulatórias para indicadores de coletivo de continuidade DEC e FEC, referente ao ano de 2009. Em 11 de janeiro de 2013, a Concessionária interpôs recursos administrativos em face do auto de infração, requerendo afastamento ou, alternativamente, a revisão da penalidade imposta. Em 2 de abril de 2013, a Arcesp decidiu, em juízo de reconstrução, não dar aprovimento ao recurso administrativo. Em 27 de maio de 2013, a SFE recomendou o aprovimento parcial do recurso, no sentido de reduzir a multa aplicada para R$ 980,00. É o relatório, Procuradoria? Procuradoria, nomeizar o parecer nesse processo, então, adere à manifestação da SFE. O despacho 639, de fevereiro de 2012, determinou a SFE, despacho esse da diretoria da ANEL, a SFE e as agências estaduais conveniadas que desconsiderassem da apuração dos indicadores de continuidade DEC e FEC para fins de penalidade, a indisponibilidades ocasionadas pela perturbação verificada no dia 10 de novembro de 2009, aquele que teve um grande desligamento do Sistema Interligado Nacional. O voto condutor desse processo orientou que deveria ser considerado, para fins de expurro dessa perturbação, a duração média das indisponibilidades apresentadas na página 57 do relatório do ONS, aí mencionado. Nesse sentido, a SFE orientou a Arcesp a considerar, para fim de expurro do valor do DEC do mês de novembro de 2009, o menor valor entre aquele declarado pela concessionária e a média calculada pelo ONS para cada distribuidora afetada. Em seu recurso, a CPFL alega que, por se tratar de uma referência mensal, o valor médio indicado pelo ONS deveria ser ajustado para se determinar o correto valor de expurro do indicador anual. Ao proceder dessa forma, o DEC verificado para o conjunto São Carlos seria reduzido de 7,04 para 7,01 horas, frente a um mínimo de 7 horas. Ao analisar essa questão, a SFE verificou que os argumentos da CPFL coadunam com a disposta no regulamento da ANEL e com a referida determinação da diretoria, devendo ser revisto o valor de DEC anual apurado no ano de 2009 para o conjunto São Carlos, da forma indicada pela distribuidora. Assim, considerando que a penalidade foi corretamente enquadrada, a dosimetria utilizada para o cálculo da multa tem coerência e está devidamente justificada no alto de infração, o desconto no valor da multa dos valores pagos pela distribuidora aos consumidores ao título de compensação pela transgressão dos indicadores individuais de continuidade foi corretamente aplicado. A SFE, então, recomenda a redução da multa aplicada para R$ 980,00, com o que concordo. A concessionária pondera também que utilizar um valor médio ao invés da avaliação individual de desempenho de cada um dos seus conjuntos torna a metodologia imprecisa e, dessa forma, solicita o afastamento da não conformidade que resultou na multa aplicada. Sobre essa questão, cabe destacar que a SFE e a SESP procederam de forma alinhada com a orientação da diretoria e que tal alegação não apresentou fundamentos suficientes que justificassem uma revisão da metodologia adotada. Por fim, a CPF argumenta ainda que deveria ser descontado o valor da multa com os valores monetários pagos aos consumidores por violação do DEMIC. Entretanto, a Resolução 24 de 2000, vigente à época, é clara ao estabelecer que apenas o valor de compensação relativos à violação de DIC e ou FIC dos consumidores pertencentes a cada conjunto, desde que esses valores já tenham sido devidamente acreditados aos consumidores e comprovados pela concessionária de distribuição, devem ser descontados o montante das multas. Portanto, o DEMIC não tem respaldo legal para tanto. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso à administrativa interposto pela Companhia Paulista de Força e Lúcia, PFL, em face do autoinflação 403, lavrado pela SESP, que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento das metas dos indicadores de continuidade com o DEC e FIC relativos aos anos 2009, alterando o valor da multa aplicada para R$ 980. É o voto, em discussão, em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso da CPFL quanto ao autoinflação 403, emitido pela SESP, reduzindo o valor da multa de R$ 5.741,00 para R$ 980,00. Próximo dia.